Boa tarde, sou Sofia Maria da Costa, vou-vos ler um poema que é dos meus, o título Nunca Mais. Podes correr o mundo e beijar muitas bocas, mas nunca mais ninguém te vai beijar como eu te beijei. Ninguém te vai amar como eu te amei, nem te vai dar o amor que eu te dei. Nunca mais vais encontrar esse calor que só eu te sei dar, meu amor. Podes acariciar outros corpos, mas nunca vais encontrar o meu, nem o prazer que ele te deu. O aveludo da minha pele, os meus beijinhos com sabor de mela. Nunca mais vais sentir o meu cheiro, saborear o meu paladar, porque eu era o teu grande amor, a única que te queria amar. Podes ir embora, podes fugir agora, eu ficarei sempre na tua memória, porque fiz parte da tua história. Nunca mais me vais esquecer, porque eu serei tua até morrer. Podes ir embora, podes fugir agora, eu ficarei sempre na tua memória, porque eu te amo, eu ficarei sempre na tua memória, porque eu te amo, 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 eu te amo,